Não é adequado que uma pessoa que responde a seis inquéritos no Supremo Tribunal Federal seja designado para ministro do Tribunal de Contas da União, que tem a prerrogativa de julgar as contas públicas. O candidato que nós estamos apresentando é um consultor que trabalha na área de orçamento, fiscalização e controle há muitos anos, já foi auditor do Tribunal de Contas da União e é professor nessa área. Portanto, reúne todos os atributos para ser ministro do Tribunal de Contas da União. Eu quero apelar para o bom senso em que não exista insistência em relação ao nome do senador Jean Ajean. Se tiver a insistência, nós, o PSOL e o PSB apresentou o nome de um conceituado auditor, de alguém que tem currículo e preenche, eu quero garantir uma coisa, o nome que nós apresentamos preenche os requisitos constitucionais de reputação, ilibada e notório saber jurídico. Obrigado.